Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a segunda vez que nós compramos coisas com desconto de 70% na Bye Bye Baby. O primeiro vídeo foi 60% e uma das coisas são 50%. E essas coisas novas aqui foram todas 70%. No dia 21 que foi... Eita, tá vendo que eu vou... No dia 21 que foi, acho que... Quarta-feira. Quarta-feira meu marido foi lá porque é perto do trabalho dele, então depois do trabalho dele passou lá e comprou mais essas coisinhas aqui. A gente não sabia se ia estar com porcentagem maior ou não e estava. Lembrando que as lojas fecham no dia 25. Hoje é dia 23. Meu marido foi hoje de novo, então vai ter mais um vídeo, né? Mas, é... E talvez a gente vá amanhã também, no dia 24. Pra ver se realmente talvez esteja por 90%. Não sei, vamos ver. Mas então lembrando que você quer coisas de churral de bebê. Ainda tem muitas lojas que tem muitas coisas. Então corram, né? Então vou compartilhar pra vocês rapidinho quanto que tem aqui. Porque eu tô aqui cuidando da Lilian e ela acabou de fazer cocô. Eu vou ter que trocar ela, então vou tentar fazer isso bem rápido. Essa compra, todas essas coisas aqui, deu 350... Não, deu 161 dólares e 86 centavos. E se fosse comprar como se fosse em desconto nenhum, seria... Não sei, eu sei que ele economizou 354. Ou seja, 354 mais 161. Então imagina aí, né? O valor. Então, vamos lá. Esse... Esse negocinho aqui, que é um tapetinho. Ela já tem dois tapetinhos. Primeiro que a gente tinha um, depois a gente quis um com um pianinho e vinha com um tapete. Que era o mais em conta. E acabou que esse é o terceiro. Mas esse aqui, ele parece muito legal. Ele fala que tem cinco maneiras de jogar. É a parte de zero meses, né? Porque tem que fazer time time. E ele era 69,99 e saiu a 21. Então, esse foi com 70%. Esse aqui, ele fica como um tapetinho, que tem esse negócio no meio. Ih, meu amor! Depois, dá pra quando a criança já tá maior. Também você consegue fechar ele completamente aqui, ó. E vem com umas bolinhas aqui. Ou seja, ele fica como se fosse uma piscina de bolinhas. E ele vem uma bolsinha. E, aparentemente, eu não tenho certeza. Mas meu marido disse que viu que tudo encaixa basicamente dentro dessa bolsinha. Eu vou ver depois direitinho pra ver se é realmente isso. Mas que legal, né? Se você vai viajar, vai pra algum lugar. Se você conseguir realmente dobrar tudo e colocar dentro dessa mochilinha, topa. Então, saiu a 21 dólares. Esse cavalinho aqui, que aparentemente toca canções de Nainá e ajuda a dormir. Diz que é desde recém-nascido. Cinco minutos de barulhos de oceano, músicas e luzes. Vou até... Esse eu limpo ele e tentar usar, né? Porque precisamos. Esse aqui era 17,99 e saiu a 5,40. É da Fisher-Price. Esse negocinho aqui, que é de carregar criança, aqui nas costas, pra quem vai pra caminhada, pra trilhas, subir montanha. Era originalmente 149,99 e pagamos 45 dólares. É da Chico. Aquele Freedom Mom, bem ali, rosinha. É uma almofadinha, porque desde o meio da gravidez pro final, até hoje, quando eu fico sentada... Só não na cama, que eu sinto tanto, mas na cadeira de embalar ou no sofá, é... Dói muito meu bumbum. Acho que do peso que ainda tem, né? Então, assim, aquela almofadinha é como se fosse... É geralmente pra quem tem parto normal, porque... Quando dilacera, essas coisas, né? Então ajuda, porque é como se fosse uma almofadinha pra ajudar a parte perineal. E dá conforto. E é tipo um danzinho, então achei assim, ah, bacana, né? Talvez ajude a tirar um pouco a pressão e eu consiga sentar, né? Porque eu consigo sentar, às vezes, 20 minutos no sofá, que dói. Era 39,99 e saiu a 12. Essa maçãzinha aqui que ensina o abecedário, acho que também às horas. É idade de 2 a 5 anos, tem 8 atividades, é da Vitec. Era 24,99 e saiu a 7,50. Acho que acabou a pilha, não dá pra testar. Muita gente deve tá perto. Essa caixinha aqui de mamadeiras é um kit que fala que vai de 0 a 9 meses, é anticólica. E era originalmente 49,99. Eu nunca ouvi falar nessa marca, mas tinha várias dessas, então ele pegou uma. Eu não estava nessa compra, porque, como eu falei, né? Ele foi depois do trabalho, foi ele que pegou tudo isso. E esse conjunto de mamadeiras de 49,99 e saiu a 15 dólares. Esse reloginho, Tally Jr., que ajuda a criança a aprender sobre a hora, era originalmente 29,99 e saiu por 9 dólares. Esse conjuntinho aqui da Fisher Price é como se fosse de academia, né? Tem o pezinho, um negocinho de shake e uma bandaninha. Era 17,99 originalmente e saiu a 5,40. Essa casinha aqui da marca Melissidor, que eu já falei no outro vídeo, que a gente também comprou um parecido com esse. Tudo que é da marca Melissidor, que são brinquedos muito bacanas. Duráveis, geralmente de madeira. Qualidade mesmo, então por seleção mais carinho. Esse aqui estava originalmente 54,99 e saiu 16,50. E também tem umas moedinhas de bichinho. Você coloca aqui, ela vai descendo e sai por aqui. Tem outras atividades. E as duas últimas coisas foram esses conjuntinhos aqui. Esse aqui é um conjuntinho de banho, que vem uma toalha com capuz, três washcloths, que são assim, um paninho pequeno, né? E uma luva aqui. E esse foi de 19,99 e saiu por 6 dólares. O outro, que é aquele ali fofinho, também é uma toalha. Engraçado, porque acho que eu nunca vi toalha daquele material. Mas também era uma toalha que originalmente era 30 dólares e saiu por 9 dólares. Sendo o total com imposto, 161,86. Então, tudo isso aqui deu 161,86. E com um desconto muito bom. Como eu já falei no outro vídeo, né? É triste que tá fechando, porque isso significa que a economia não tá tão bem. Muita gente vai perder emprego, etc, etc. Mas já que tá acontecendo, a culpa não é nossa. A gente aproveita. E vai ter mais um vídeo com as coisas que ele comprou hoje, no dia 23. Então, você vai ver no seu próximo vídeo, que ele comprou coisas de 80%. Então, eu tinha logo que gravar logo isso, pra poder tirar essas coisas daqui e trazer as coisas novas. Talvez tenha sido um pouquinho rápido, mas espero que vocês tenham gostado de compartilhar todas essas compras. E assim, tinha outras coisas ainda também. Ainda tinha cadeirinha nesse dia, muita cadeirinha de carro. Tem muito ainda carrinho. Tinha também um esterilizador e secador. Mas como a gente já tem um, ele deixou melhor não comprar. Mas era da marca Baby Bredza. E tava saindo a 30 dólares, assim. O valor dele é 120 dólares, né? Então, assim, tava muito bom. Então, pra quem conseguiu... Porque ele pegou, mas depois ele deixou. Pra quem conseguiu, foi uma ótima aquisição. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!